E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Sensei Adriano, sou instrutor e técnico do Minas Tênis Clube. Quem não assistiu a aula anterior, clique em cima e assista. Hoje nossa aula vai ser de Neuasa, treino no solo. Nós vamos precisar de um cabo de vassoura ou um bastão, a faixa, um estepe ou um travesseiro, o vagui, quem não tiver o vagui pode utilizar um casaco. Na aula anterior, nós trabalhamos um pouco de mobilidade, utilizando a faixa, certo? Hoje nós vamos usar um cabo de vassoura ou um bastão, certo? Primeiro exercício, mobilidade de tornozelo, não é isso? Vamos precisar, vamos usar a faixa, mesmo movimento. Peguei a faixa ou uma corda ou cinto, na ponta do pé, puxou e vai contar 10 segundos para um lado, baixando a cabeça, vai sentir uma dorzinha atrás, mas é normal. Depois, para o outro lado. Na sequência, vamos fazer a mobilidade de ombro. Pode ser com a faixa, com cinto ou corda, mas vamos utilizar um cabo de vassoura agora. Colocou o bastão na frente, jogou lá atrás, passando um pouco no seu limite máximo aqui atrás, e vai colocar para frente, fazendo 10 repetições. Terminando, vamos fazer a mobilidade de tronco. Acima da cabeça, passando um pouco aqui, um pouco mais atrás, vai dar uma passada bem grande à frente, vai girar o tronco para um lado e para o outro. Voltou e vai fazer para o outro lado. 5 repetições para cada lado. E por último, vamos fazer o nosso agachamento completo. Colocou o bastão em cima, sentou o máximo que puder e vai subir. 10 repetições. Beleza! Agora vamos fazer o nosso educativo de aquecimento específico de Neuasa. Primeiro, vamos fazer a passagem de guarda. Vamos colocar as mãos no solo. As pernas lá atrás e vamos movimentar para um lado, como se estivesse passando a guarda do colega, e para o outro. 5 repetições para cada lado. Fazendo esse movimento. Na sequência, educativo de chave de braço. Vamos fazer o mesmo movimento anterior. Coloquei as duas mãos no solo. Passei minhas pernas para o lateral. Aí vou ficar na posição de cócoras. Aí vou deitar, juntar os dois joelhos e fazer uma ponte. Fiz para um lado, voltei e vou fazer para o outro lado. Fiz para a lateral, fiquei de cócoras. Deitei e vou fazer a ponte novamente. Fechando os joelhos aqui, um lado e para o outro. 10 repetições. Fiz para um lado, de cócoras, botei os joelhos e fiz a ponte. Um lado e para o outro. Opa, caiu o microfone aqui. Agora, na terceira, terceiro exercício, vamos fazer a saída de quadril. O famoso camarão. Com as costas no solo, coloquei os pés e vou fazer o movimento. Dois pés no solo, colocando o quadril lá em cima, para um lado. E depois, para o outro. Certo? Para um lado e para o outro. 10 repetições, 5 repetições para cada lado. Na sequência, vamos fazer o raspagrama. O educativo de Kezagatami. Aí, duas mãos no solo. Joguei o quadril cruzando aqui, perna direita. Lá é na frente mesmo. Avançando, colocando o quadril no solo. Um lado, voltei e para o outro. 5 repetições para cada lado. Na sequência, coloquei os meus dois joelhos e vamos fazer o Kezagatami contrário. A perna esquerda vai vir por trás e vou fazer esse movimento. Para um lado, passei. Joelho no solo e vou fazer para o outro lado. Cruzando. Para um lado e para o outro. Joga a perna lá atrás mesmo para sentir alongar aqui as pernas. Beleza. Terminamos aqui o nosso aquecimento. Agora vamos para a parte principal do Neuasa. Vamos precisar do travesseiro lá. Ou do estepe. Certo? Vamos precisar do casaco ou do vaguir. Vai fazer de conta que tem um colega deitado no solo aqui. E está de peito para cima. Com os peitos para cima. Para a gente poder trabalhar o nosso exercício. Nosso exercício. Nosso exercício educativo. Ok. Vamos lá. Colocamos o travesseiro e o vaguir. Agora vamos trabalhar durante 3 minutos a passagem de guarda e as 4 imobilizações. Vamos fazer o Kezagatame, Kami Shirogatame, Yoko Shirogatame e o Tate Shirogatame. Certo? Primeiro, vamos colocar a mão na perna, se tiver uma pessoa, ou então em cima do travesseiro. Tirei o joelho do solo. Passei a guarda. Passei a guarda, certo? Vou fazer o Kezagatame aqui de pé. Lembra do Raspagrama? Peguei no braço. A perna que está aqui cruzada, vou cruzar aqui por baixo. Fiz o Kezagatame pegando na cabeça do boneco ou então do travesseiro. Agora, essa perna que está aqui por cima, vou chutar para poder pular para o caminho. Joguei o braço, chutei, puxei e vou fazer o caminho. Certo? Na sequência, vou fazer aquele movimento da perna lá, daquela outra passagem de guarda. Pulei para o lado, peguei em uma parte do travesseiro e na outra e vou fazer agora o Yoko Shirogatame. Na sequência, esse joelhinho que está aqui, vou cruzar colando ele no travesseiro. Colei no travesseiro e vou pular agora para o caminho. Certo? Terminando, voltei de novo. Vou trabalhar agora de forma diferente para passar de guarda. Cruzada. Estou aqui, vou cruzar no caso. Cruzei para o lado, voltei e já vou pular para o Kezagatame. E vou repetir novamente. Kami Shirogatame. Pulei para o lado. Yoko. Cruzei, joelho no travesseiro, abracei e tatei. E vou repetir novamente para o outro lado, durante três minutos. Passei a guarda, peguei no braço, cruzei, Kezagatame. Kami. Pulei para o lado. Yoko. Todo tempo cruzando as pernas aqui. Cruzei, abracei e tatei. Ok. Durante três minutos esse movimento. Passagem normal. Não é isso? E depois cruzando as pernas. Agora, nós vamos trabalhar um pouco de chave de braço. A gente vai aqui agora fazer agora o Jujigatame. Vamos passar a guarda e pular para o Jujigatame. Mão na barriga do boneco ou do travesseiro. Tirei os joelhos. Pulei para o lado. Já coloco meus joelhos bem em cima do travesseiro. Aí pego o braço. Joguei a perna para o lado. Peguei na manga aqui do Vagui. Fechei os joelhos. E vou fazer a ponte. Como se fosse fazendo aqui o Jujigatame. A chave de articulação. Fiz para um lado. E vou fazer para o outro. Durante três minutos. Tirei os joelhos. Pulei para o lado. Coloquei os joelhos. Certo? Peguei o braço. Joguei por cima aqui do travesseiro. Joelhos com joelhos. E vou fazer a ponte. Fiz para um lado. Aí faço para o outro. Novamente. Tirei os joelhos. Pulei. Coloquei os joelhos no travesseiro. Fechei. Joelho com joelhos. E subi. E agora finalizamos o nosso treinamento. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrevam no canal. E comente. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima.